Quando há muitos anos Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiper florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiper florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Chora Chora, chonadão É Valéria Barros É frio do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer Pedir O beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais Tirar-me o rosto Nem tratar-me com despesa Sei que em seu coração Tenho Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi O meu sonho De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Sa senhora Sa senhora Grande Ronaldo Não precisa mais Tirar-me o rosto E nem tratar-me com despesa Eu perdi a ilusão da vida Eu perdi a ilusão da vida Eu perdi Eu perdi O meu sonho De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Que bacana Então também Eu fiz a maior proveita das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo, que até uma sombra invicia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na veia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira, no primeiro porco fiado Uma ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia língua de fogo, gerava chifre queimado Quando os castos do mestiço, batiam no lageado Parou berrando na espora, azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse você provou, sepia o idô e a teiro E os prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o cabeceiro Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, do zonho engatinhado Das perna bem grossa, o sorriso safado Se a mulher descobre, nós tamo embalado É chute no balde, que é prato quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbo na asa Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Jogando pra cima o Goiânia e vocês vão Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não ligar pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Da balada de dano até dormido Eu mais a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado Ela ficou Sábado que ganha Ela ficou Eu vou no pagode Caminheiro que lava aí, no rumo da minha terra Por favor faça parada, na casa branca da serra Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Oi, Caminheiro, leva esse recado meu Por favor diga pra mais, cenar bem do que é meu Cuidarei do meu cavalo, que hoje na do Pai de Deus Oh, meu cachorro-candeiro, meu canoírio-brigador Minha velha espigada, e hoje eu não chorador Oi, Caminheiro, me faça esse favor Oi, Caminheiro, me faça esse favor Caminheiro de cartamãs, para não se preocupar Se Deus quiser este ano, eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal dos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar O que é meu convocê? O que é meu convocê? O que é meu convocê? Amém. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem que não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por que vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem que não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por que vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham As garça da meia porta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha E lá, 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 A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a soldade maldita se aposta de mim Levando e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Eu saio pra rua Se era um dia regressar Porém padecer Como eu padeço Pretenho mil vezes e me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha Mande um dia regressar Se era um dia regressar Eu e ele regressar Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Se inscreva no canal Gustavo Neves Gustavo Neves É isso aí galera É gente entendida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguer, né Baraná? Amém? Do Goiás Saudoso de Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marcaubais O massa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Aô Brasil! Quebra tudo, líder! É... Essas músicas dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele tugulho Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço Abraço pro Solimões Que tá curtindo Ah, Solimões Ah, Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Eu acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Nesses versos Tão singelos Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Meu sofrer A minha dor Eu sou como Sabiá Que quando canta É só tristeza Deixe o galho Onde ele está Nessa viola Canto e chevo De verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci Naquela cela Num ranchinho Beira-chão Todo cheio De buracos Onde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Principia Um barulhão Nessa viola Nessa viola Canto e chevo De verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito Desde o jeito De falar Pois o jeca Quando canta Dá vontade De chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chevo De verdade Cada toada Representa uma saudade Quando a saudade No meu peito Fez morada Foi na ribada Da paixão Que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei Ali peguei No sono Então sonhei Com ela E acordei Com o sol O sol no coração Ai, ai, ai Saudade é feita O boiado Aqui vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Nada mais você Não vem Mato fechado Mato fechado Busco o brilho De outro olhar Abro picadas Caminho Sem direção E de repente Vejo que todo O caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro Sem boiada Montado Montado na vontade De te encontrar Amargando Uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feita Saudade é feita O boiado Aqui vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Ai, ai, ai Saudade é feita O boiado Aqui vem e vai Ai, ai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Ai, chega lá Ai, chega lá Ai, chega lá Comprei uma mata-fil Do coronel de Curi Fiz um rancho de barró Amarrei com cipocambia Vi na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem Deita e cria Não me incomoda Todo lugar lindo e canta Muita gente adivina Adequia Qual a luz Mas você não vai Milagre com cipocambia Que me chamem Oito pés não arrota, oito rimos de sucumbida. Se joga a tarrafa na rua, sozinho o homem não tira. Capivar é peixe falisco quando cai na minha mira. O chuar que joga a flecha, lá do barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catir. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. Tô repiquindo a viola, contente o povo ou delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se detira. Vá do pão, vai lá do pé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da corruína. Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucumbida. Morando lá na cidade, não se come camboquinha. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Voltando pra minha terra, eu renasci. Nos anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. E ao cair da tarde, no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola, afimava e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tinha ilusões. Mas voltei, mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, amável perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro. A felicidade misturou o meu prango com o orvalho da noite neste meu lugar. Que saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos que eu deixei lá no sertão. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos, feito menino. Esquecer as mágoas e os dizadinhos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sádia cantando e a júri-ti. E a felicidade de um bem divino. E parece dizer meu amigo voltou. E ao passar a porteira, amável perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes. Pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro. A felicidade misturou o meu prango com o orvalho da noite neste meu lugar. E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem clute, modão. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braço e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Amor, estamos condenados A nossa paixão pro resto da vida Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Mais forte 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 Mas o vento cercou a minha estrada E o canção, o vento me mudou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Tô apertando aqui, nós tá devendo Mais uma, toca mais uma Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Às o dia do meu julgamento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Doura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Viola que não presta Vaga que não corta seu perdeiro O que? 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 O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Canacaiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Joguei o cabo da enxada E joguei a chavora Enxada que não presta Vaga que não corta seu perdeiro Vocês! O que? O que? A bolinha! A fazenda do meu sogro faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta seu perdeiro Vocês! A gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero ser da chorão Eu venho de muito longe Do estado paraibano Eu gosto da paraibano Mas sou pia-sigabã No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com o chave de ouro Despertindo dos goianos Meu povo pode contar Com esse pia-sigabã A avião da minha voz E não pega pico Também a mão de pilão Não joga a pideca O cabo da linha Eçada não tem de vista A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Voltando na carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem rodeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinqueiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda As flores quando é de manhã cedo Você perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente a escala Os baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se esplava por um buraco na sala Ei, foi que vai! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí